Boa tarde, my friends! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer pra vocês a resenha do Super Fix Tint, tá? Da Boticário, um lançamento, 16 horas, tá? Essa é a caixinha dele, ó, Intense. Ele tem 4ml, na caixinha dele, a caixinha dele é preta e pink, tá escrito batom líquido, Super Fix Tint, 16 horas, mate confortável, tá? Tá escrito assim. Atrás da caixinha, tá escrito, já pensou em não precisar reaplicar seu batom ao longo do dia? Chegou o novo Super Fix Tint, 16 horas, o batom com super duração de até 16 horas, que não transfere, não borra, tem acabamento mate confortável e cores ultrapigmentadas. Intense Super Fix Tint, o batom que te acompanha o dia todinho. Modo de uso, aplique uma camada fina do batom e espere secar completamente, tá? Por conta da sua fórmula de longa duração, esse batom tem um tempo de secagem superior a outros batons líquidos. Orientações ao consumidor, tá? Daí, até aquelas orientações, não aplique, em pele irritada ou lesionada. Aqui tem a validade na caixinha, vou ver se tem no... Dentro da embalagem, tá? Pra vocês. São 4ml, tá? Ele é assim. É tampinha preta e a cor do batom mesmo. Tá escrito Intense Super Fix, é a mesma coisa da caixinha. E a validade tá aqui, ó. Super marrom, eu escolhi a cor super marrom. Ontem eu testei o dia todo, desde as 3 horas da tarde até as 1 hora da manhã. O batom ficou maravilhoso, eu comi com ele, sabe? Eu comi, assim, danone, jantei, ainda tinha batom na minha boca, gente. É maravilhoso esse batom. Eu já testei, tá? Eu vou passar pra vocês verem a cor dele. Vou pegar aqui o espelhinho, que é melhor. Não tem nada na minha boca. Eu tirei todos os vestígios. De base ou qualquer coisa que seja, eu tirei, tá? Agora, eu vou passar pra vocês, pra vocês verem. Nossa, esse batom é maravilhoso. Ontem eu tomei danone com ele, ele não transfere, ele não borra. Gente do céu! Uma fina camada. Vou tirar o excesso aqui, ó. Vou delinear bem. Aqui ele ficou um pouquinho tortinho. Deixa eu arrumar aqui. Aqui ele ficou um pouquinho. Então, é assim. Essa cor maravilhosa é um tom, um anzado nude, né? Ele é perfeito, gente. Ele não é desconfortável na boca. Ah, parece que você tá de batom, sim. Mas depois ele seca bem sequinho. Fica super confortável na boca. Nos lábios, né? Fica maravilhoso. Eu testei. Confesso pra vocês que foi o batom de... É assim, de maior durabilidade que eu gostei mais, até agora. Ele é assim. Fica um marrom. Não sei se estão conseguindo ver a cor dele, ó. Ele é um marrom rosado, tá? Tô esperando ele secar. Essas falhas que ficam assim, ó. Essas falhinhas. A gente pode tá pegando corretivo, tá? Também. E tá aplicando no canto da boca. Igual eu expliquei num vídeo que tem da Colortrend, sabe? Você pode tá pegando, ó. Arrumei aqui. Ó. Arrumei aqui, gente. Depois você pode tá pegando um corretivo. E ir colocando aqui, ó. Nos cantinhos da boca pra arrumar, tá? O batom. Ele é um marrom rosado, tá? Um nude. Eu achei ele nude. Falar bem a verdade pra vocês. Que eu gosto de batom bem vivo, né? Eu achei ele um nude. Ó. Agora ficou perfeito, né, gente? Tirei o borradinho. Hum. Então. Amei demais. Ele tá secando já. Eu tô esperando secar. Que eu vou fazer o teste de transferência com lenço. Tomando danone ou alguma coisa aqui. E vou fazer o teste, sim, sabe? Beijando a mão pra vocês verem, tá? Tô esperando secar. Ele demora uns cinco minutos pra secar. Dez minutos. Tá quase secando já. Ele não... Hum. Ó. Ele fica um pouco liguento, mas depois que ele seca, ele para de ficar assim, ó. Entendeu? Depois que ele seca, ele para. Eu vou... Já secou, ó. Acho que já secou. Vou esperar só mais um pouquinho, gente. Só mais um pouquinho. Então, voltei, my friends. Então. Já secou o batom. Agora eu vou fazer o teste, tá? Vou fazer o teste de papel primeiro. Depois o teste de... Todos os testes de transferência pra vocês. Então, ele fica assim, ó. Um pouquinho, sabe? Liguento, que fala, né? Agora eu vou fazer o teste do papel, tá? Vou fechar o papel aqui. Ó, não secou ainda. Ele demora pra secar. Tá transferindo ainda. Tem que esperar secar mesmo, gente. Bem sequinho pra ele não transferir. Porque, ó. Transferiu. Porque ontem eu fiz o teste. Depois de... Acho que uns 15 minutos, não transferiu. Hoje, já há menos de 15 minutos. Ele não secou ainda, ó. Tá transferindo, tá? Então, voltei, meninas. Então, demora pra secar mesmo ele, né? Cheguei a essa conclusão. Ontem eu não vi o tanto de tempo, mas... Demorou sim. Mas agora ele tá menos, ó. Ó. Já quase não tá mais assim, liguento. Colante, né? Colando assim. E eu vou fazer o teste no papel, tá? Ó. Não transferiu mais, né? Ó. Ó. Agora, transferiu um pouquinho. Ih, gente. Demora bastante mesmo pra secar ele. Eu vou fazer o teste agora aqui na mão. Ó. Um pouquinho, né? Transferiu um pouquinho. Então, é assim. O batom é bom. É bom mesmo. Só que o problema dele é que demora pra secar. É... A gente... Eu fiquei com ele ontem. Dia todo. Desde as quatro. Às uma da manhã. O batom ficou maravilhoso, sabe? Só que demorou bastante pra secar. Ó. Agora já não tá mais, ó. Agora secou. Agora já não tá mais transferindo. Então, é isso, tá? Esse batom é bom. É maravilhoso. Ele não é tão desconfortável na boca que nem o Power Stay. Ele, quando ele gruda, quando ele seca nos lábios, ele fica mesmo. Ele não transfere, ó. Ó. Agora eu vou pegar um copo. Ó. Agora eu peguei um copo pra mim tomar a Danone. Vou mostrar pra vocês, tá? Vou tomar agora. Hum. Não transferiu, viu? Viram? Então, o segredo é esperar secar, tá? Tem que se guardar secar. Hum. Entendeu? Pra ele ficar ótimo. Então, gente, o segredo é esse, tá? Agora não tá transferindo no papel mais, ó. É isso. Ele é bom, mas tem que esperar secar. Aqui não tá transferindo mais, ó. Ó. Ó, limpinho. Então, esse foi a resenha do Super Fix Tint 16 horas Intense da Boticário. Eu tô gostando dele, mas o problema dele é só que eu achei que ele demora pra secar. Só isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer a resenha também do Prime. Eu comprei, gente, o Primer, tá? Para Gritter, tá? Eu fui pegar ali. É multifuncional para rosto e corpo. Primer para Gritter, tá? 5ml. Eu vou fazer a resenha completa amanhã dele, já. Vou fazer a resenha do Colortrend Gritter. Vou fazer a resenha também do Hialurônico da Avon, tá? Hoje mesmo, acho que já vou fazer. Depois eu vou usar e vou mostrar pra vocês toda... Sim, o que é que ele fez na minha pele, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Peço pra vocês que ativem as notificações pra você ficar por dentro de todos os vídeos. Dá um like aí pra ajudar também pra mim, né? Saber se vocês estão gostando ou não do vídeo, comenta também. E compartilha pra alguém que você sabe que gosta de resenha, gosta de estar testando produto, gosta dessas coisas de mulher, de maquiagem, essas coisas, tá, gente? É isso, tá? Obrigada pra quem assistiu. Fiquem com Deus, tá? Hum! 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 Hum!